Música E aí Mano, ele está terminando com o Sheriff. Mano, ele está terminando com ele. Mano, ele está terminando com o meu Deus. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Tendash. Tendash. Como minha equipe está perdendo isso? Oh meu Deus. Tendash. 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 ZFK por real Eu quase quase ganhei o round por mim Isso é ruim O que você tem? Por que você negou a minha age? Você ganhou? A gente vai derrubar Gliar o longue Eles estão muito loucados de mim, eu amo! Eu amo isso O que é isso? O que é isso? Bom, vou entrar! Vou entrar. Nice. Jesus Christ, como você está ganhando isso? Você fica de âncora aí, viado, sem morrer? Sim. Um enemy restou. E aí, bora, bora E aí Desmocou a Sérgio GG, valeu, nice Vamos do céu, aí, qual o rank vocês acham lá? 10, 10 firstbloods Jesus In the bag, my friend In the bag, my friend That was dirty, that was dirty That was dirty According to Noted, the sound of the smoke gets mixed with the sounds of Noted's jet flying And that is why it's hard to hear Dude, what, like When is my first burst, like Oh my God No, no, no My first burst I'm not dead Oh, my God Oh, my God I know Three, get out ready I can't I can't No, my friend I can't I can't Okay Yeah Yeah Avançoar, avançoar. Avançoar. Avançoar, avançoar. 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 Avançoar.